Olha que rosas de papel mais linda, minha amiga, que você vai aprender a fazer hoje. Trouxe aqui uma técnica bem facinho pra você fazer, pra você decorar aí o seu artesanato. Não é bacana? Você vai usar papéis bem simples, papéis que você tiver aí na sua casa. Eu aconselho você a usar o color set ou papel para scrapbook, tá bom? Mas se você tiver outro tipo de papéis, pode ser também. Quer aprender? Então, minha amiga, assista esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo. Por isso, se inscreva aqui agora, ative o sininho, pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados, amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato. Aqui é por artesanato. Então, se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário. Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Vamos iniciar, então. Olha que linda nossas rosas lisas, tá vendo? Essas aqui que eu fiz. Você vai precisar de cola bastão, que é a melhor cola pra fazer esse trabalho. E quadradinhos, tá vendo? Num color set. Eu escolhi de poazinho rosa e poazinho azul. E os quadradinhos são 10 por 10, tá? 4 quadradinhos, 10 por 10. Combinado? Então, você recorta. E agora, vamos começar a fazer a nossa rosa. É simples. Você vai pegar o quadradinho, vai dobrar ao meio, como eu estou fazendo no vídeo. Vai fazer um triângulo, certo? Muito bem. Vai dobrar ao meio novamente. E vai dobrar mais uma vez. Fácil, né? Muito bem. Feito isso, você vai pegar uma tampinha. Eu utilizei a tampinha da minha cola bastão mesmo, tá? Pra fazer a referência. Aí, você vai colocar nessa posição e vai riscar, olha. Vai fazer uma referência só pra você cortar. Se você tiver habilidade, você corta a mão mesmo. E vai formar a pétala, tá certo? Ó, corta. E na pontinha, tira bem pouquinho pra fazer um buraquinho no centro, pra ser uma referência. E vai estar pronta pra gente montar a nossa rosa, olha. Você vai fazer isso com os quatro quadradinhos, certo? Vamos fazer de novo? Dobrar ao meio. Dobra ao meio de novo. E dobra mais uma vez. Fácil, né? Aí, você vai pegar a tampinha da sua cola bastão e vai fazer a referência. Vai fazer o risco pra você cortar. Certo? Isso mesmo. Aí, você corta. Que vai formar a pétala. E na pontinha, você tira bem pouquinho, ó. Pra ter a referência na hora da gente cortar. E vai ficar assim, certo? Você vai fazer em todos os seus quadradinhos aí. Beleza? Então, para uma rosa, são quatro quadradinhos. Eu já fiz um rosa e um azul. Certo? Agora, nós vamos fazer as divisões das pétalas. Certo? Muito bem. A primeira, você vai cortar apenas uma pétala. Olha, como eu estou fazendo no vídeo. Uma só. Certo? E separa. A segunda, você vai cortar duas pétalas. Certo? Muito bem. Vai ficar assim. A terceira, três pétalas. Certo? Muito bem. E a quarta, você vai cortar quatro pétalas. Certo? Que é no meio, olha. E vai ficar assim. Correto? Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você, porque eu quero te dar um presente bem bacana. Que eu sei que você aí, minha amiga iniciante, ou minha amiga artesã já profissional, que tá com o seu estoque aí, bem abaruladinho, cheio de peças aí, que tá encalhada, que você não tá conseguindo vender. Eu tenho a solução. Eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto, pra você aprender a vender de vez o seu artesanato. Isso mesmo. É um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato. Pra você ganhar, vamos terminar de ver o passo a passo, que eu parei aqui pela metade, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso. Combinado? Então, assista o resto do passo a passo, vai até o final que eu te explico a forma. Vamos lá. Muito bem. Ó, vai ficar dessa maneira. Agora, a primeira pétala, que só tem uma pétala, você vai fazer os miolinhos, tá? Então, você vai dobrar, ó, vai fazer o tipo um canudinho, certo? Faz o canudinho, passa a cola, tá? Ó, bem fácil. Aqui só a única pétala sozinha. A com duas pétalas, a mesma coisa, tá? Você vai fazer outro canudinho, passa a cola bastão na pontinha e cola, tá? E a com três também, tá? Você vai unir as pontinhas, passando cola, tá? Essas três primeiras é o miolo. Você reparou que eu cortei uma pontinha, é pra fazer o melhor acabamento, tá? Então, a última pontinha você corta, depois você pega um palito de churrasco pra fazer as ondinhas das suas pétalas, tá? E você vai colocar essas três, uma dentro da outra, olha. Já formou o miolinho. Agora, vamos começar. Você vai pegar a última pontinha, vai cortar, tá vendo como eu fiz o vídeo? E vai colando uma na outra. Sempre corta a primeira pontinha pra fazer o melhor acabamento, tá, minha amiga? Pra ficar bem bonitinha, tá bom? E você vai fazendo isso em todas elas, ó. Passa a cola, corta primeiro, passa a cola, tá? E faz isso com todas elas, tá? Ó, corta e cola. Fácil, né? Agora, você vai pegar o palito de churrasco, né? Ajeita bem direitinho. Vai pegar o palito de churrasco e vai fazer as ondinhas nas pétalas. Pra dar aquele formato de rosa, tá? Olha, dessa maneira, ó. Bem simples. Pode ser um palito de unha também, tá? O que você tiver aí. Você vai fazer em todas elas, olha. Bem facinho, né? E fica uma rosa linda. Se você já gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Que com isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu vou ficar feliz em ter você por aqui. Bom, feito isso, agora nós vamos pegar a cola branca. E vamos colar uma dentro da outra. Então, a menor primeiro, depois a outra. E assim sucessivamente, tá vendo? E por último, nós vamos colocar o miolinho. Pra gente colocar o miolinho, você corta a pontinha dela, tá vendo? Ela fica muito alta. Então, você pega e corta a pontinha, olha. Aí fica perfeito. Tá vendo que linda? Olha que perfeição. Aí eu fiz a minha rosa também. Olha que linda que ficou. E está pronta a nossa rosa de papel. Gostou, minha amiga? Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa o like, tá bom? Que é muito importante, como eu sempre digo. E se você não é inscrita, se inscreva. Que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o mini curso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra eu saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim. Ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é puro artesanato. E eu faço esse passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!